Obrigado. 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 O que é isso? se você não tem Erruina Mirvoria Erruina Er Introdução Erra Eu ouvi Erra So Criam a 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 and a a a 02.000-3500-35500,000 Indrani e Lachmini e Paliya Dachina Devi que o que eu estou deixando eles estão deixando, qualquer coisa não mas tem amigos que estão deixando você disse antes de que eu falo isso é um tato que eu falo em Bhagavad Gia diz 5 tato que eu falo quantos? dizem-se, dizem-se dizem-se, 5 o primeiro número que eu falo que eu falo de alguém que eu falo que eu falo sem perguntar O que é que é que é que é? uo vh dh juro que h,... pYouts, namorado, bajar ganhando, gajak kharndi, askirim kharndi, taufi kharndi, jarangul pari, apni de comérrim meu de nights japercha, dahinna clicka e, oua bode moababao na in��vena, vohu vh couto, vohu vh couto que hala tá, joa apne maata ta ta coo die beina kha le, sastra kata hai, bhaagovat vendan karthi é agar 1 puri apnei patni ke liye lhe kar aya 10 rupi ki gajak apnei patni ke liye lhe kar aya to 10 rupi ki puri apnei búdhi maa ke liye búdhe baap ke liye bândhubha kar laata toh chor nahin ke laata parju maata pita ko díye bina apnei kameray me bêch kar chup chap kha jai اور búdhe maa baap ko na dhe وہ bhi chor kar laata mujhe umid é bhopal ke loge sa nahin hoon go chori ka tato hai hai bhaagovat ko samarkit karay vigarvi palena ye chotay hai chotat hai lachmi ji in drani se karin bhoog lag raha hiya indrani puk china kreja kar anndar praveskar kar utha kar lai or lakar de diya bhali kisi kiaan kitna bhi phadha ho bhali kisi ki table par kitna bhi bhoj an rakhau bhali chapan bhoog jame hoon par jab tak tuk tuk tumhaan na jaya DOWN o seu amor o o o o a o o o tem l o um Eu quero queimar uma grande fonte, eu preciso dizer que não é preciso, não é preciso de você, Eu quero pedir para você. Quem está dele no soar em静ia, que não a gente não fez mas da gama, então, não é preciso dizer para você. Nós não escolheri para você, não a gente não pode fazer você, E se Deus nos dá para dar o Senhor Mas há Algunos Algunos Nós vemos alguns lugares em mandiro Algunos lugares Eles dizem que Onde também é o que é Onde também 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 é Então o que vai Onde também é 16 17 mas 17 17 17 20 19 o que você conhece o que você conhece? o que é ação que há uma história Mas retos? Por que? Que maternism, de Sébastra, Laga, Garúl e E Laga, Rind Qualquer Loco, Laga, Você vai chegar a como é? Agora, Ele vai chegar a si. Quando ele vai chegar a sua, A gente vai chegar a história mas Deus te abençoe. E aí É isso aí É isso aí Apenas a gente A gente não tem que ligar Lá a gente tem que ligar Um exemplo Que nós morreram E não vamos levar alguém Para não levar alguém Para não levar alguém A gente tem que fazer É isso aí É isso aí mas o mundo tem dois, quatro rene, mas o rene, pita rene, guru rene, mas o rene nunca falam que o rene a rene está colocada em cima, mas o rene está colocada em cima, mas o rene está, o rene está, o rene está, o rene está,